Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dicas da Beta, um Dicas da Beta especial Setembro Amarelo. E olha gente, põe especial nisso, porque nós teremos a companhia da Karina Fukumitsu nos trazendo mitos e verdades no suicídio. Karina, que é pós-doutora em psicologia, suicidologista, escritora, palestrante, mas eu acho que acima de tudo é formada em generosidade, porque ela foi muito generosa em trazer o seu conteúdo, o seu esclarecimento e o seu carinho aqui para o Dicas da Beta. Então minha comadre, seja muito bem-vinda! É um grande privilégio estar aqui no Dicas da Beta com vocês, para trazer algumas reflexões a respeito de algumas afirmações, se são mitos, se são pensamentos prejudiciais ou se são verdades. Aliás, verdades, é muito estranho a gente falar em verdades. O que é verdade? Sempre a verdade, para mim, é aquela que traz e faz sentido para a gente. Aquela que não nos humilha, aquela que não nos coloca em situações de maior vulnerabilidade. Uma das afirmações que eu quero trazer é a afirmação de que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Isso é mito e pensamento prejudicial. Mito porque qual é a morte que a gente consegue evitar? É muita onipotência falar desta forma. Infelizmente, eu, como estudiosa, no campo da suicidologia, gostaria de evitar qualquer morte, principalmente a do suicídio. Mas isso não é possível. O que aconteceu com esta afirmação foi a de que, normalmente, nós falamos que os suicídios atrelados e vinculados aos transtornos mentais poderiam ser tratados, caso houvesse uma possibilidade de aperfeiçoamento, de ampliação dessas redes de proteção. Mas que o próprio suicídio seria evitável, isso não é possível. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ampliação nos tratamentos de transtornos mentais, sobretudo, para as pessoas que já tiveram tentativas prévias de suicídio. Sendo assim, a frase que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados é mito. E é um pensamento prejudicial, principalmente, para os imutados por suicídio. Eu os acompanho e, normalmente, quando eles lêem ou sabem desta afirmação, e o meu trabalho tem sido ofertar um trabalho psicoeducativo no sentido de orientá-los, porque o que eu mais ouço é se o suicídio é evitável ou poderia ser evitado. O que eu fiz de errado? E eu falo, você não fez absolutamente nada de errado. Porque, na verdade, a gente faz aquilo que é possível. Você caminhou e fez com a pessoa aquilo que foi permitido, inclusive, pela pessoa que se matou. Você fez o que pôde ser feito. Então, se perdoa nesse sentido. Porque a gente não tem e a gente não pode confundir a prevenção do suicídio com previsão, tampouco com evitação. Não evitamos. Um grande beijo para você e espero que eu tenha trazido um esclarecimento ou uma reflexão para que a gente entenda. Não conseguimos evitar morte nenhuma, mas podemos acompanhar e fazer aquilo que realmente é possível, se a pessoa se permitir e se autorizar. Bezado. Bezado.